Agora tá querendo um carinho meu Agora tá implorando por um beijo meu E depois que eu resolvi cair fora Se se tocou não ia ter mais volta E vem arrependida pedindo perdão Com lágrimas nos olhos vai fecher meu coração Olha só o mundo dando voltas Tá vendo aí, vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Por não ter amado e nem valorizado Um amor que era só teu Tá vendo aí como dói um adeus Por não ter amado e nem valorizado Um amor que era só teu Tá vendo aí como dói um adeus Adeus Agora tá querendo um carinho meu Agora tá implorando por um beijo meu Depois que eu resolvi cair fora Se se tocou não ia ter mais volta Se vem arrependida pedindo perdão Com lágrimas nos olhos mas fechei meu coração Olha o mundo dando voltas Tá vendo aí, vaqueira também chora Vaqueira também chora E por não ter amado e nem valorizado Esse amor que era só teu Tá vendo aí como dói um adeus E por não ter amado e nem valorizado Esse amor que era só teu Esse amor que era só teu Tá vendo aí como dói um adeus Como dói um adeus Anota aí, bebê Bebê Tá tudo solto Bora lá, estelizado Valeu, minha amiga, essa hora é solto Tamo junto Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri